São russos, mas compreenderam há muito tempo que esta é uma guerra injusta e decidiram que não querem estar ao lado de Vladimir Putin nas batalhas que se travam na Ucrânia. São desertores e juntaram-se à luta ucraniana através da Legião de Libertação da Rússia, um grupo militar furtivo que acredita que os olhos dos russos estão a abrir-se e começam a compreender que não beneficiarão de forma alguma com esta guerra, como explicava César, porta-voz deste núcleo. Não se sabe quantos são, mas serão mais de uma centena, nem quem são, para proteger as suas famílias na Rússia. Batem-se não contra o seu país, mas contra o regime de Vladimir Putin. Eu não estou a lutar contra a minha pátria, estou a lutar contra alguns zumbis e estou a lutar contra o regime de Putin. Não contra as pessoas, mas contra o mal. Estamos a fazer o trabalho, estamos a libertar a Ucrânia. Estamos no mesmo comprimento de onda. Foram centenas os soldados russos que desertaram, a maior parte após o recrutamento automático. Uma parte deles fugiu para outros países, outros não. As unidades militares ucranianas têm linhas telefónicas específicas para os russos que quiserem juntar-se à sua causa ou simplesmente render-se.